Cortes da live, não teve introdução Todos nós sabemos que quando um filme faz sucesso, ou seja, gera money O estúdio não perde tempo e planeja uma sequência Algumas delas conseguem um feito enorme entre serem melhores que o primeiro filme Outras até que são aceitáveis Noitenta existem também continuações que são Atrocidades E que não passam apenas de uma tentativa de espremer Até a última gota as suas franquias Igual vacas leiteiras como a sua mãe Que no vídeo de hoje iremos analisar Oi, vice nerd, ooooooo Caramba Algumas delas Então deixa o like e bora Assim, quando se trata de filmes do Thor Eu já não espero muita coisa Pra mim só o primeiro e o terceiro valem a pena O segundo eu quase entrei em coma de tão chato que era o filme E eu achei que não tinha como fazer algo pior do que aquilo Mas meu irmão Amor e Trovão conseguiu superar Não, vamos lá, vamos lá Eu gostei dos três primeiros filmes do Thor Mas realmente o segundo filme foi o mais chato Dos três primeiros que foi lançado do Thor Mas eu não diria que foi ruim Na minha opinião, tá ligado? Eu particularmente achei o filme até daorinha Em certos momentos, não em todos também De fato, como eu falei, é um filme mais chato Da sequência dos três ali do Thor Agora o quatro, pelo amor do pai, meu irmão Que que aquele... Mano, eu tinha ouvido na época Que antes de sair desse filme do Thor Aquele tal de gaveta, né Um canal muito bom, inclusive Um canal muito bom, o cara fala, traz essas paradas de tecnologia Cinema, essas paradas E ele falando sobre Taika Waititi com um amor Que eu falei, cara, esse diretor, ele deve ser muito bom Que de nome assim Ainda mais diretor, que eu não corro atrás de nome De diretor, de quem fez música e não sei o que Eu não corro atrás de nada disso, tá ligado? E aí ele ficou falando, não, que o Taika Waititi vai estar Num filme que é o diretor que fez Aconteceu nesse outro filme, que poxa caraca Pai, pai, pai Mano, então esse filme aqui vai ser da hora Pra minha decepção, não foi nada da hora Enfim Cara, o pior filme do Thor O que que eles tentaram passar nessa bosta desse filme do Thor, cara? Enfim Esse negócio do pega no meu martelo Qual é, mano? Não, engole o meu martelo Pelo amor de Deus, mano Qual é, mano? O que eles tentaram fazer, mano? Aí, frase de efeito, mano, da Thor Que merda é essa, cara? Tu tá ficando doido? Sim, em todos os níveis fecais Oh, shit O cara escreveu esse filme enquanto escorria a bosta dos dedos Lançado em 2022 Após os acontecimentos de Ultimato Thor está sem rumo Apenas vivendo umas batalhinhas aqui Outras ali Porém, em seu momento Baiana Digo descanso Acaba sendo interrompido por Gore Um assassino galáctico que, por motivos de vingança Quer fazer todos os deuses irem de americanas Para combater tal ameaça Thor pede ajuda seus camaradas Camaradas? Um deles Sua ex-namorada Eita, porra! Que, pra sua surpresa Consegue empunhar seu martelo E tá super poderosa Por quê? Porque sim O filme me parece uma enquete do Thor total Ou aquelas paródias de super-heróis Pois é piada Atrás de piada E também Berro de cabra Só faltou ter aquelas risadas Não, assim Desculpa Eu confesso que quando vi essas cabras Eu achei engraçado Porque eu lembrei do meme Do meme da cabra lá gritando Só por causa disso, mano Não O filme em si Tipo Só por causa da cabra gritando Eu lembrei do meme E comecei a rir nessa hora Eu acho que foi o momento do filme que eu ri Tá ligado? Porque tirando isso Meu Deus do céu, mano Cruz credo, mano Tá de fundo de sitcom Isso é uma granada? Não Uma caixa de som portátil O filme até consegue sentir Tirar algumas unidades de risa Mas é só O resto da história você não consegue levar a sério direito Pois todos Absolutamente todos os personagens Têm uma única personalidade Serem comediante de stand-up O povo necessita de entretenimento As piadas forçadas e repetitivas a cada 30 segundos Os berros de cabra Também temos Guns N' Roses tocando umas 4 ou 5 vezes no filme Direto Não que eu não goste de Guns N' Roses Pra mim Guns N' Roses é foda Mas a impressão que passa é que isso foi dirigido por uma adolescente que aprendeu a editar vídeo pro YouTube Isso sem falar dos erros nesse filme que é simplesmente patético E usa saia Mano, eu passo mal quando eu vejo saia Mano, o nosso gladiador Mano, é o cara que fez um filme incrível Como gladiador Sendo Interpretando Zeus O fofendo Zeus De mini saia De sainha de bailarina E descendo todo susuzado Ai que merda Mas eu não podia esperar menos de um filme do Aitite Que até conseguiu fazer um bom trabalho em Thor Ragnarok E sim, lá também teve muita piadinha pastelona Mas foi muito mais dosado Enquanto aquele perdeu totalmente o controle Mibion de Preto Internacional O filme que nem deveria existir Mas como a Sony gosta de ganhar um Disney fácil Ela foi lá e usou as bolas do dragão pra ressuscitar uma franquia que... Não precisava ser ressuscitada Com os três filmes sendo uma obra-prima Tirando dois que é bom, mas nem tanto assim Mas ai a Sony vai lá e inventa de fazer uma continuação paralela Dessa vez sem Will Smith e Tommy Lee Jones E quem ficou no lugar deles? A dupla que protagonizou o Thor Ragnarok É Ai que dom Lançada em 2029 Na história Molly é obcecada por alienígenas desde criança Que foi quando ela viu um Desde então ela sonha em ingressar na Mib E após muita pesquisa Ela descobre onde fica a sede da agência Onde lá Ela consegue entrar até que de maneira ridiculamente fácil Então se você tá desempregado e não tem nada pra fazer da vida É só invadir a base secreta da Mib e implorar Não apague minha memória E eles te contaram Engraçado que no primeiro filme O Will Smith teve que mostrar através do trabalho de polícia dele Né? Na verdade ele não precisou mostrar pra ninguém Que ele nem sabia que tava sendo visto Tá ligado? Mas o cara era brabo no que ele fazia Então o Tommy Lee Jones ou Fofendo Né? Eu vou falar assim pra não xingar O Fofendo Né? É Tommy Lee Jones Né? O nosso agente K É o K né? É o K Mano eu esqueci É o K Né? Foi lá e viu as habilidades do nosso querido Willzinho Né? Então o cara entrou por causa disso Porque ele foi visto antes Teve habilidade Essa daí simplesmente chega lá Gente eu descobri a porta Vou botar na mão Achei gente Achei era 51 Vou entrar Entra e ainda trabalha lá É Um trato Ah não Sério? Lá ela conheceu a gente H E juntos os dois se envolvem em uma série de ataques alienígenas Que os levam em uma viagem pelo mundo De todos os homens de preto Esse é o que tem a história mais fraca O filme até tem boas sacadas E a dupla formou uma boa química Mas no geral é bem Aquele tipo de filme que você assiste Não vou te enganar Eu vi esse filme Ele é melhor do que Thor Ragnarok Disparado Melhor do que Thor Ragnarok Disparado Embora não seja a mesma coisa Não é o mesmo universo Mas disparado Melhor filme Que Desculpa Thor Ragnarok não Perdão falei errado Thor Amor e Trovão Desculpa Perdão Thor Amor e Trovão Ele tem realmente os momentos ali Tem um momento que O Chris Hensel Que é um dos agentes aí Ele tá lutando com um dos bichos Que inclusive é o bicho que vai ser O alienígena No caso né Que eu acho que vai proteger Essa menina aí Que é a Valkyria Em Thor né E ele pega o martelo do chão E taca no bicho Tipo meio que Fazendo meio que um easter egg Dele ter interpretado o Thor Eu achei maneiro Foi uma boa sacada Tá ligado Mas só Tipo Não teve muitos momentos épicos Tá ligado E é isso Eu falei errado Caramba Eu sei que eu falei errado Não erra que na hora Que eu quis dizer não Caramba É o Amor e Trovão Para hein Para Eu tô em live gente É assim Eu só adoro implicar Quando eu falo errado aqui Não vem implicar comigo não Caramba Senão a espada do negócio Vai cantar na tua boca Quer dizer Na tua mão Ai que delícia E no outro já esqueceu Vamos lá Tanto que o filme Deu uma certa flopada E teve um desempenho Medíocre Comparado aos outros Então eu considero Uma continuação Bem desnecessária Que a Sony fez Só pra ganhar Os trocadinhos O filho do Máscara Filme esse Que até hoje É odiado por muitos Pior filme Mano Eu vi o Máscara O filme do Máscara Com o Jim Carrey De quando é esse filme mesmo Cara Eu não lembro de quando é o filme Mas é um filme antigo até E mano Pra época que lançou Meu irmão Que filme épico Cara Então mano Filme épico Na moral Quando eu vi o filme Parecia que eu tava vendo O desenho Tá ligado É claro Alguns errinhos aqui e tal Sempre tem Não adianta Live action Sempre vai ter um errinho ali Ou aqui Principalmente na caracterização De alguns personagens Num desenho O O policial lá Que gosta de perseguir O Stanley Né Eu esqueci o nome dele agora É O cara é todo Brukutu Né Parece um cara mais forte Num desenho No filme bota um cara Tipo baixinho e velho Tá ligado É baixinho assim O cara deve ter um metro e setenta Baixinho pra mim Que tem um metro e oitenta e três Tá ligado Mas tipo O cara no desenho Parece ter um ímã em noventa Quase Se bobear perto disso Tá ligado Enfim Eles errem em algumas coisas Mas tirando isso Meu irmão O filme foi muito top Tá ligado Muito top Aí eu fui assistir o segundo filme Achando que teria a mesma pegada Não Perderam a mão Tipo com força Botaram o dedo no criaturador Perderam Tá ligado É tipo isso Você é louco Mano Mas Por incrível que pareça É amado por este que vós fala Eu Mas de certo modo Eu até entendo o motivo desse ódio Pois É sério que a Warner teve a coragem De fazer uma sequência de um filme Que é amado e aclamado por muitos Como foi o primeiro né Obrigado Vocês me amam Me amam de verdade A ponto de Não E um dos acertos também Foi ter deixado os dubladores originais do desenho Aí no filme Foi uma acertada Jogada de mestre Mas foi muito bom Ganha até um desenho Aí vai lá Lança uma sequência Que no lugar do Deus Jim fucking Carey Eu acho que ele quer se comunicar Escalaram um ator sem o menor pingo de carisma Cara Olha só pra isso Lançado em 2005 Na trama Temos um cartunista fracassado Chamado Tim Que pra sua infelicidade Descobriu que sua mulher Está esperando um filho O Deus Filho esse que nasceu da máscara de Loki E graças a isso herdou todos os poderes dela Fazendo com que Loki se interessasse pelo bebê E no decorrer do filme Vemos Tim tentando lidar com essa aberraçãozinha né Que provavelmente vai ser o capeta na adolescência Enquanto tenta protegê-lo do Deus da travessura E apesar de eu gostar desse filme Por nostalgia provavelmente É inegável que ele é bem inferior ao primeiro Pois além de não ter o Jim Carrey né Que recusou várias vezes a fazer uma sequência E com razão Pois o primeiro acabou de maneira bem fechadinha né Com o Stanley jogando a máscara no Rio Então Acabou Além disso o filme é também bastante Infantiloide e pastelão Ao contrário do primeiro que tinha humor Em uma trama mais adulta né Umas piadas mais ácidas Sexuales Típica dos anos 90 né Caraca muito maneiro essa parte E sem o carisma do Jim Carrey O estúdio teve que improvisar em mais efeitos especiais Mirabolantes e caricatos Caralho Minha bola O que fez o orçamento Caraca A vicinade na moral tem demais cara Na moral No filme E lá pro Monte Everest E o resultado Um fracasso completo A ponto de enterrar a franquia de vez Ai caraca Até calou mano Ainda botaram o dublador do Hermes O Hermes Baroli né O dublador do Senseia Tá ligado Eu geralmente gostava de ouvir a dublagem desse cara Mas quando eu vi esse filme aí mano Putz que parola Passando pra uma obra de terror Vamos falar de A Orpha Foi um mês que pegou muita gente de surpresa E muita gente gostou do primeiro Pois conta a história de um casal Que adotou uma menina psicopata de 9 anos E ai tinha todo um lance de mistério 9 anos Em saber quem era a menina Por que ela era tão desgraçada E ai no decorrer temos a grande revelação de que AAAAAA E ai sabe o que você faz com o seu filme É um sucesso Você lança uma sequência Que na real não é uma sequência E sim uma préquio Ou seja Uma história que se passa antes do primeiro filme Mas Danis vou fingir que é uma sequência né Apenas 13 anos Sinceramente se você não falasse esse termo Eu não saberia Eu realmente não sabia esse termo Préquio Desculpa Eu sou burro Anos depois E vou resumir com duas palavras Parabéns E graças a isso A Esther desse filme Ou o Lena como preferir Sei lá Parece a chiquinha do Chaves O Marquito Pois santa mãe da maquiagem Ainda por cima colocaram um filtro Meio desfocado Sei lá Pra disfarçar as marcas de expressões né Já que no primeiro filme ela tinha 12 anos Enquanto nesse Ela tem 25 E aí fez o filme parecer que ele foi gravado Com a lente da câmera borrada E aí bom Você vê Origem no nome do filme Pensa Pô Vamos contar a história de infância da Esther Como eram os pais dela Como ela foi virando uma psicopata Os crimes que ela cometeu anteriormente Não 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 Vamos fazer igual no primeiro Ela só não é adotada por outra família Que merda E sim eu sei E tem uma reviravolta no filme Que É boa Eu gostei Mas Não sustenta o filme inteiro E quanto mais o filme vai passando Mais ele vai ficando caricato Alguns momentos eu até senti pena da Esther E Eu não sei se será pra ser algo bom Enfim É um filme muito fraco Medíocre Uma merda Comparado ao primeiro Homem-Aranha Longe de casa É Dá pra ver que é de longe mesmo De longe O pior filme do Homem-Aranha Lançado em 2021 Ai que é Na história Peter Park vai curtir uma esfera Junto com seus amiguxos do colégio Na Europa Mas lá ele é surpreendido Com a visita de Nick Fury Que o convoca pra uma missão heróica Pra deter os monstrengos aí Onde nela Ele conhece um herói misterioso E bom Além da história super genérica O vilão fingindo ser um super herói Nossa que novidade Mas além disso O Peter Park nesse filme Regrediu em tudo que ele aprendeu nos filmes anteriores E tá muito mais imaturo Burris só faz merda Quer dizer Se você reparar É só isso que ele faz nos três filmes Né mano Mas assim No De Volta Pra Casa E no Sem Volta Pra Casa Que é o primeiro e terceiro filme Ainda dá pra passar um paninho Né Porque Pô ele é adolescente Né Tá aprendendo e tal E aí a gente termina o filme Achando que ele amadureceu Né Mas não No Segundo ele volta com um nível de burrice Ainda mais elevado E continua aumentando Com ele ignorando Nick Fury Com ele mandando sem que rei um drone Pra matar seu colega de classe E com ele entregando os óculos do falecido Tony Stark Pra um cara que ele mal conheceu E com ele não tomando o menor cuidado Pra esconder sua identidade Tanto que deu no que deu Né Sério Dá vontade de entrar no filme Dá uma surra nele e falar Por favor Não seja burro Mas enfim Eu espero que com os eventos Que rolaram no Sem Volta Pra Casa Ele finalmente tenha amadurecido Né Por favor Mas do jeito que a Sony e a Marvel Andam atualmente Ai 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 Caraca Eu não sei quando eu vou estar postando Esse vídeo do Mício Nerd Mas eu vou ter que ver esse vídeo Em live Ai que é o Alexandre do futuro falando Já assisti o filme E foi uma merda É Eu espero o pior nos próximos filmes Sala Foi assim que eu fiquei Depois de assistir essa nojenta Que a June Orchis teve a cara de pau Já me falaram que tá uma bosta cara Eu tô até com medo de assistir Na moral Divulgar com uma sequência Sequência do primeiro filme Que é quase uma obra-prima De tão bom o que é E que os fãs esperaram Quatorze Foquem anos pro lançamento Quando na verdade Isso não passa de um episódio Estendido pra divulgar Uma série de TV Lançado em 2024 Na história A antiga equipe de vilões Do Megamente Equipe essa que Não aparece E nem sequer é mencionada No primeiro filme Nem mesmo na cena inicial Do flashback de Megamente Onde mostra que ele não teve Um único amigo Além do criado Mas é que o roteiro Quer que a gente acredite Que eles eram uma equipe Amigões do peito Então tá Como eu disse A antiga equipe dele Foge da prisão E volta E com isso O recém-coroado Herói Megamente É forçado a fim De ser um vilão novamente Para impedir os De mandar a cidade Para a lua E bom Além do roteiro merda A animação de PS3 A personalidade viva Do personagem As piadas geniais E o humor criativo Tudo isso morreu nesse filme E ainda por cima Retrocedeu tudo Que o Megamente Aprendeu no filme anterior Em relação a amizade Que ele tem com o criado Que por algum motivo ridículo Aqui ele é chamado de truta Devido a uma ordem judicial Da popular cadeia De fast food Picoleiro de carnes O senhor criado Não posso mais me chamar De criado Então o Megamente Me deu um novo nome Truta Que bosta No primeiro filme Ele já tinha aprendido Do avalô ao peixe Que de novo Foi o único amigo Que ele tinha E que pra ele Era como se fosse Um irmão Já nesse novo filme Nos primeiros 5 minutos Foda-se o criado Na tentativa do roteiro De criar O conflito mais clichê De todos Que é A síndrome de Chris e Greg Que é quando o parceiro Do protagonista Se sente desvalorizado A sombra Do seu melhor amigo Os vilões desse filme São nível Patrulha salvadora São patéticos Desinteressantes Sem o menor Pingo de motivação E que seriam facilmente Zoados no primeiro filme Clichê Não Peraí Veja Amador Que terror Brega Ah é pavoroso Ultrapassado O que é que isso faz Cafona Sério Como o avanço Da tecnologia E com a de um Eu que se encher O CURRO De dinheiro Com suas produções Como eles Têm a coragem De lançar Algo em 2024 Que é Tremendamente inferior Algo que foi lançado Em 2010 Agora Calma Meu amor Calma Agora Se isso não fosse Vendido como Uma continuação Uma sequência Sem ser canônico E sim como Um desenho Qualquer Da Nickelodeon Davi beleza Era só fazer isso Mas não fizeram É isso gente Deixa o like Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Meu Deus Tá gente Esse daí foi o Vício Nerd Trazendo pra nós Mais um vídeo Falando sobre as bostas De continuação De filmes Que não deveriam existir E eu concordo Em parte aqui Em alguns casos Eu até concordo Na verdade eu concordo Em todos Não tinha que ter continuação Não vai cagar no mato Enfim Principalmente do Máscara Que foi um dos mais merdas Que eu já vi Na minha vida Na minha opinião Embora o Vício Nerd Tenha gostado Desculpa Vício Nerd Mas eu particularmente Achei uma bosta Esse filme Na moral E Thor Amor de Trovão Também é outra coisa Que sinceramente Não deveria existir Mas fazer o que? Tem que tentar espremer Aonde até não tem O que sair Nem que saia água Mas tem que sair alguma coisa É tipo isso Que eles pensam Eu acho que é isso Sei lá Bom É isso gente Vou deixar o link Do Vício Nerd Na descrição Eu percebi aqui Que eu voltei agora também Tem pouco tempo Aqui pro YouTube De novo Devido aos problemas Mas eu vi que esse daqui Era o último vídeo Pra mim até o momento Não sei quando Eu vou estar postando Esse vídeo Que é o último vídeo Dele aqui Não sei se ele está Preparando mais algum Sei lá Tem mais de um mês Até que ele não poste Mas vamos aguardar aí Mais vídeos Do nosso querido Vício Nerd Tá? E eu trago aqui pra vocês Não se preocupe Que ainda tem muito vídeo Ainda pra trazer pra vocês Que eu estou devendo Tem do Peewee Lá da Saga DC Entre outros vídeos aí Para trazer pra vocês Então só tenho A paciência Do Agente Negão Na mente de vocês Tá? Agradeço a galera Que está comigo aqui Na live Muito obrigado Agradeço aos membros Do canal Que ajuda o Negão Todo mês E eu vou ficando por aqui Só guardar mais vídeos Até a próxima E valeu E valeu